Eu fiz isso, eu peguei a bíblia, eu peguei a bíblia pra você Oh Deus, oh Deus, essa palavra é muito ruim Joga-nos fora aqui, tá, acaba a bíblia Lá, lá mesmo, cria a bíblia É, no chão assim, tá, mas tem de novo também Fim dos tempos mesmo usando a palavra de Deus Enchem o bolso de dinheiro e roubam tudo que é seu Não tá acreditando, quer saber como acontece Lá é mais ou menos assim na Universal Oh Deus, oh Deus Acharam que é montagem, a minha dúvida eu tirei Perguntaram se é verdade, ele disse Eu falei Se arrependeu? Não Não tô acreditando O que eu pensava eu penso, eu vou continuar pensando E ensinou como pratica o crime Como é que fala com os fiéis, pastor? Assim, sabe? Como humilde Teatro armado, um falso ignorante Se quiser bem, se não quiser, que se dane Eu vou ajudar E pensar que existe fiéis que lá no culto diz amém Pra um cara que tá com a bíblia No chão assim, tá, na televisão também O lema é arrancar dinheiro, custo o que custar Se não tiver quem não dê Tem um montão que vai dar Mano, se liga nos valores que o Valdomiro pediu Deposita lá pra ele Dez mil, cinco mil, dois mil Parece zoação, mas tão fazendo o depósito Dois, cinco ou dez mil pra eles é um valor Que é simbólico Tanto desemprego Vejo o desespero das mães com o filho no vício E o falso profeta jogando umas ideias falando Mas tem gente que pode investir isso Tá de sacanagem, como caem nessa tão cego que aconteceu O dinheiro de vocês vai pro poço do safado que diz Te devolver o que é de Deus Te devolver o que é de Deus Você sabia? Inventar agora um envelope especial Que exigem das pessoas um valor nada normal A contribuição que o Silas pede pro fiel Tem que dar pra igreja um valor de um aluguel Na maior cara de pau eles inventam uma história Que tem que depositar pra eu ter a minha casa própria E fazem um teatro tentando te convencer Quanto mais dinheiro der, mais Deus ajuda você Mas tô desempregado Alguém te ajuda? Um mês que você recebeu uma ajuda? Então... Deus só quer o seu amor, a sua gratidão Quer que você faça o bem Nunca quis ambição, sua maior lição é nunca enganar ninguém A verdadeira palavra, ensinamento, o povo se esqueceu Subiu na cabeça, o poder financeiro esquecerão de Deus Eu só quero o seu amor, a sua gratidão Quer que você faça o bem Nunca quis ambição, sua maior lição é nunca enganar ninguém A verdadeira palavra, ensinamento, o povo se esqueceu Subiu na cabeça, o poder financeiro esquecerão de Deus Eu nunca passei por esse temor de fazer queda contra religião Porque a gente não precisa disso Eu sou muito fã do Renato, mas nesse caso eu vou ter que discordar Você não crê em Deus, né? Não tem religião? Não Respeita quem tem uma, então Lá vem um canal valido que já tava esquecido E pra chamar atenção quer debochar de Jesus Cristo Mas como alguém vai rir ou inútil de vocês Zombando assim de Deus falando que Jesus é gay Uma baixaria que não dá pra aceitar Se você for assistir, se prepara pra vomitar Descerão o nível, chega até da noite Lá José, Maria e Deus formam um triângulo amoroso E aí Fábio Porchat, desafio brincar com a fé Debocha assim de Alá e sendo um gay com o Malmé Não tem coragem, né safado? Sabe que lá não é o Brasil Lá acabam com a tua raça e desse exato imbecil Netflix apoiando, patrocínou e pôs no ar Cês acham que tão se importando no que a gente vai pensar Do início ao fim o filme é uma apelação Um ataque denigrindo geral todos os cristãos A mãe de Jesus no filme eles insinua Que ganharia bem se fosse uma prostituta Comete adultério enganando o José Que tem um caso com Deus até fumante, ela é Senhor me perdoa pelo que eu tô relatando Me dói no coração a blasfêmia que tão causando Nós somos seus filhos, não podemos aceitar Que o nome do Senhor eles continuem sujados Um bando de ator babaca que pra um monu não tem talento E todo final de ano essa merda tá fazendo É só causando polêmica pra atenção chamar E como não tem conteúdo o jeito mesmo é apelar Um bando de ator babaca que pra um monu não tem talento E todo final de ano essa merda tá fazendo É só causando polêmica pra atenção chamar E como não tem conteúdo o jeito mesmo é apelar Eu nunca passei por esse temor de fazer piada contra religião Porque a gente não precisa disso Não precisa usar uma religião pra fazer humor Entrar no coração do comando vermelho e nada acontecer Vai ser sempre assim, o mundo no crime é fato Sempre a corda arrebenta do lado do mais fraco Um coronel lá na favela, tranquilo, acredite E esse não é o filme, tropa de elite O Gabriel Monteiro muito já conhece Não dá trela, peita menos, só quer que nos esclarece Como ex-comandante da PM, né Entre sai de boa do complexo da maré Se até o Bop e o Gun, fortemente armada Lá são recebido a rajada de bala Responde isso pra nós, é simples e esclareça Porque você só tosse e passa a mão nessa cabeça Tá nervoso, né, por isso não fala Informação que recebia todo mês uma mesada Diz que foi dar uma aula pra uma ONG, um curso E cadê a corregedoria que não investigue esse assunto? O PM agora em risco, foi afastado Sua vida e o seu sonho, indo tudo água abaixo Tentou mostrar pra gente o mundo obscuro Que tem polícia que presta, mas tem fardado corrupto O cara fez uma pergunta, fala então não negue Se tá calado é porque deve A todo momento a sua resposta é distorcida Como ex-comandante entram de matar a polícia Eu fui dentro da... dentro de uma ONG Pra dar uma aula, se você quiser Pra dar uma aula Patente alta, tá ligado como é Nunca aqui vai ser tirado como um A e qualquer Envolvido no sistema e grande na instituição Imagina quanta grana já arrancou de ladrão E a pergunta que não quer calar Se nem o bop entra, como que entrou lá? Bandidos de fuzil e você lá de boa Por que que você não fala, não ia entrar lá à toa? O Gabriel apenas fez o que o Estado não faz Mostrando o lado podre de PMs marginais E tá ligado que no meio sempre existiu Sistema lixo e ignorava fingindo que nunca viu Na boa mano, esse cara merece respeito Não merecia ser expulso e desarmado Desse jeito, afastado agora Corre risco de vida Um exemplo de cidadão Exemplo de polícia Exemplo de polícia Exemplo de polícia Cacapita é o nascimento do tropa de elite Não é que o caso humano realmente existe Esse PM mostrou seu valor Se tá errado não importa que é superior Deus proteja a polícia que trabalha certo Sabemos que existe PMs corretos De carreira digna Paz de família Parabéns guerreiros Deus abençoe os seus dias Deus proteja a polícia que trabalha certo Sabemos que existe PMs corretos De carreira digna Paz de família Parabéns guerreiros Deus abençoe os seus dias Mas ninguém entende como que o senhor entra No coração do comando vermelho Não é morto Sendo policial militar E como eu consigo distrair? Coronel Eu acho fundamental Se eu entrar lá hoje, agora Eu vou ser morto? Não sei Eu espero que você não seja Se o senhor me aconselha A ir na Maria agora Onde o senhor já foi? Não, eu te aconselho A fazer o que eu tento fazer Contribuir Para que através do debate A gente possa ter uma Uma cidade mais passiva A cada 10 mil pessoas Que entrarem na minha live Assistindo ao vivo Eu, Leandro Silva de Santana Estarei doando 10 cestas básicas Porra negão Que tiração dessa vez Foi vacilada Não acredito não Que decepção Para os fãs que te admiravam Quem que faz o bem Pede para alguém Que dê algo em troca Cesta básica Ganha se te assistir É tirar o povo de idiota Só um cordão de ouro Que tem no pescoço Vale 500 mil Que coragem de falar Que só vai dar 10 cestas A cada 10 mil views Mas isso não importa A atitude que a loja Se ajuda com o que tem Eu no seu lugar Teria vergonha Em falar pra alguém Para ser isso É troca É troca de ajuda Usou isso pra ganhar Mais fama na live sua Faça sua transmissão E esquece os números que sonham O pior Gustavo Lima Já tá passando vergonha Na live do embaixador Não foi pra se promover Os números que ele alcançou Nunca foi pra se aparecer Ainda teve a hombridade De dar tudo o que ganhou Pra aqueles que mais precisam Mais de 100 mil ele doou Se eu não tô enganado Você cortava cabelo Veio da periferia Menino pobre do gueto Você não nasceu famoso E não venceu sozinho Muitos lá atrás te ajudou E amparou seu caminho E o detalhe importante Pra finalizar aqui E tenho certeza que vocês vão concordar comigo Nenhum ser humano Independente de estrutura financeira Boa ou limpa Nenhum ser humano Não tem obrigação nenhuma De ajudar Ninguém Ninguém A obrigação de ajudar Mano Todo ser humano tem Pra chegar em algum lugar Nós precisamos de alguém E se tamo fechado em casa É algum sem ter o que comer É pra salvar vidas E não deixar ninguém morrer Tem um lado bom Nesse vírus Irmão Que faltava de verdade Tá fazendo as pessoas Ter mais coração Ter bem mais humanidade Vejo o pobre com pouco Saber dividir com quem nunca viu na vida Com quase nada em casa Divide que tem até um prato de comida Xuxa fez ao SUS A doação de um milhão E não expôs pra ninguém A sua colaboração Na hospitagem salvadora Ivete Sangalo Doou mil camas box E quis ficar no Anonimar Mano, você é um artista, milhões de fãs te admiram Se verem que tá se achando, os mesmos te tiram da mídia E um detalhe importante pra finalizar o recado Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês Que está nos céus Quanto tempo você tá sem receber nenhuma visita? Oito anos, sete anos Solidão, né? Bastante Bastante Oito anos sem visita e o que aconteceu? Que a Globo não mostrou pra você nem eu Tá tal de Suzy apresentada lá na reportagem Sem receber nenhuma visita, que triste aquela imagem Ele abraço comovente do Drauzio Varela Não entendi se era jornal ou se era uma novela Transsexuais, jogados na prisão Abandonados, esquecidos em plena solidão A cena perfeita, pra te confundir Pra causar impacto em quem vai assistir E sabe o que ela fez, aqui não tem perdão Globo lixo, como sempre, abafar a situação Nova fantástica, essa equipe do telejornal Não puxam de um peso ou uma ficha no sistema prisional Ato encenado, cadê o profissionalismo? O ética que passou longe, vergonhar pro jornalismo A Suzy tem um gigante histórico Falso roteiro do jornal Desculpar os homofóbicos Vitimizando de coitado um sujeito desse E pro doutor Drauzio Varela eu tenho um recado pra ele Doutor, tenho questionamento Se há mais de 30 anos diz que trata de detento Que é conduta do senhor, juramento da medicina Mas tava lá como repórter não curando na entrevista Imagina o que sentiu meu Deus toda a família Da mãe vendo na TV a entrevista nesse dia Que lamentável tristeza o nosso sentimento Deus conforte o coração deles nesse momento Depois do tumulto veio a desculpa da Globo Quem se comoveu com assusto? Ficou com a cara de bobo E com o alvoroço da internet não tinham o que fazer Pra coisar não piorar inventou desculpa na TV Bom, doutor Drauzio Varela, pois a mão na consciência Não menospreze, doutor, por favor, nossa inteligência Sendo um médico senhor e formado como jornalista Saber de um crime é obrigação pra segurança na entrevista A minha opinião agora eu vou falar Tô pouco me lixando pros bandidos que tão presos lá E não me importa que eles sejam transexuais São bandidos assassinos como todos lá iguais Não tem que ter mordomia como um monstro ou a matéria Tão lá pra pagar seus crimes e não tão lá passando férias Pra vocês que comoveram com a Suzy e ajudou Vai lá e ajuda a mãe do inocente que ela... Oito anos sem visita e o que aconteceu Que a Globo não mostrou pra você nem eu Tá tal de Suzy apresentada lá na reportagem Sem receber nenhuma visita, que triste aquela imagem Ele abraço comovente do Drauzio Varela Não entendi se era jornal ou se era uma novela Transexuais jogados na prisão Abandonados e esquecidos em plena solidão A cena perfeita pra te confundir Pra causar impacto em quem vai assistir E sabe o que ela fez, aqui não tem perdão Globo lixo como sempre abafar a situação Nova Fantástica, essa equipe do telejornal Não puxam de um peso ou uma ficha no sistema prisional Ato encenado, cadê o profissionalismo? O ética que passou longe, vergonha pro jornalismo A Suzy tem um gigante histórico Falso roteiro do jornal, desculpar os homofóbicos Vitimizando de coitado um sujeito desse E pro doutor Drauzio Varela eu tenho um recado pra ele Doutor, tenho questionamento Se há mais de 30 anos diz que trata de detento Que é conduta do senhor, juramento da medicina Mas tava lá como repórter não curando na entrevista Imagina o que sentiu meu Deus toda a família Da mãe vendo na TV a entrevista nesse dia Que lamentável tristeza o nosso sentimento Deus conforte o coração deles nesse momento Depois do tumulto veio a desculpa da Globo Quem se comoveu com assusto Ficou com a cara de bobo E com o alvoroço da internet não tinham o que fazer Pra coisar não piorar inventou desculpa na TV Vão doutor Drauzio Varela Pôs a mão na consciência Não menospreze doutor, por favor nossa inteligência Sendo um médico senhor e formado como jornalista Saber de um crime é obrigação pra segurança na entrevista A minha opinião agora eu vou falar Tô pouco me lixando pros bandido que tão preso lá E não me importa que eles sejam transexuais São bandidos assassinos como todos lá iguais Não tem que ter mordomia como um monstro ou a matéria Tão lá pra pagar seus crimes e não tão lá passando férias Pra vocês que comoveram com a Suzy e ajudou Vai lá e ajuda a mãe do inocente que ela... Só vim pra resumir o que falou o presidente É minha opinião, ok? Então se acalme gente Quem quer ficar em casa tem dinheiro, você pode Quem é pobre, meu amigo, o povo vai morrer de fome Desemprego e na saúde a situação já era crítica O vírus se alastrando e o povo briga é por política Milhares de pessoas já perderam seu emprego Hashtag fique em casa, é só pra rico, meu parceiro Se tem lá no mercado gente que tá trabalhando Médicos e enfermeiros no hospital e se arriscando Por que que eles podem arriscar a própria vida? Cinco dias aqui parado, só vejo acabar comida Basta se cuidar, se prevenir, se proteger As empresas em geral pra volta tem que fornecer Proteção pros funcionários se quer salvar a empresa Ao contrário vão falir, vão quebrar, é com certeza Por nossos velhinhos cada um tem que cuidar Vão ter que ficar em casa só até isso passar Jovens com a saúde fraca vão ter que se proteger E se tem imunidade baixa é quarentena pra você Não tem outra solução amigos pra esse problema Quem é rico tá tranquilo, fica em casa nem esquenta Se o pobre não trabalha não vai ter o que comer Se o vírus não mata a gente de fome nós vai morrer Você é rico, tem dinheiro sossegado de reserva Amigo ficar em casa pra você isso é férias Pobre não tem escolha e sabe como a gente faz Trabalhar pra comer hoje, amanhã já não tem mais Empresas vão quebrar, muitas já tão quebrando Achar que quando voltar vai ter seu trampo, fica achando Vão cortar muita gente, você pode ser um deles Patrão não pensa em você, vai pensar na empresa deles Vem Deus meu povo que isso tudo vai passar Sem trabalho não se vive, a solução é se cuidar O povo não quer morrer de fome ou suicídio Não teu pão pro nosso filho, nunca vi pior castigo Médicos e enfermeiros da saúde em geral Desde a tia da limpeza até o diretor do hospital Deus abençoe vocês, a nossa eterna gratidão Por tudo que tão fazendo por nossa população Caminhoneiro amigo, temos que te agradecer Olha vocês trabalhando sem nem ter onde comer Sendo discriminado por querer se alimentar Só Deus pra proteger em dobro pra vocês pagar Movimentam o Brasil e não são reconhecidos Sem o trampo de vocês, a gente tava perdido Receba nosso respeito, vocês são mais que heróis Se temos comida em casa é porque trouxeram pra nós Quando isso terminar, dobre o joelho seu Reze e agradeça porque Deus te protegeu Tenha fé nos planos, ele sabe o que faz Entregue em suas mãos porque tudo ele é capaz Quando isso terminar, dobre o joelho seu Reze e agradeça porque Deus te protegeu Tenha fé nos planos, ele sabe o que faz Entregue em suas mãos porque tudo ele é capaz Foi sem necessidade, sua perua Quem pensa que tu é pra humilhar alguém na rua Uma senhora simples que não te fez nada Cadê tua educação, loura oxigenada O que ganhou com isso, me fala aí Debochou de uma senhora e da cara dela ri Blogueirinha fresca que compra seguidores Tinha que dar o respeito pros seus admiradores Sua idade vai chegar, você vai ver E essa faminha que tem hoje um dia pode perder O mundo não dá muitas voltas, temos que plantar o bem E pode ser tua manhã, não ter um troco pra cem Se você se achatante, se passa de rica Por que não deu o seu encontro pra senhora, sua ridica? Desculpe isso, a rapada não vai convencer E esse seu chorinho falso, esse guarda pra você Que te sirva de lição, nunca mais faça isso E respeite as pessoas, nem que seja um mendigo Hoje pode ter dinheiro e um montão de fã Mas só Deus que sabe, dia de amanhã Faz só Deus que sabe, dia de amanhã Você em necessidade, sua perua Quem pensa que tu é pra humilhar alguém na rua Uma senhora simples que não te fez nada Cadê tua educação, loura oxigenada? O que ganhou com isso, me fala aí Debochou de uma senhora e da cara dela ri Blogueirinha fresca que compra seguidores Tinha que dar o respeito pros seus admiradores Sua idade vai chegar, você vai ver E essa família que tem hoje, um dia pode perder Como não dá muitas voltas, temos que plantar o bem E pode ser tua manhã, não ter um troco pra cem Se você se achatante, se passa de rica Por que não deu o seu encontro, pra senhora, sua ridica? Desculpe isso, a rapada não vai convencer E esse seu chorinho falso, esse guarda pra você Que te sirva de lição, nunca mais faça isso E respeite as pessoas, nem que seja um mendigo Hoje pode ter dinheiro e um montão de fã Mas só Deus que sabe o dia de amanhã Faz só Deus que sabe o dia de amanhã Ó, você viu o veinho querendo sair? Não pode deixar o voo e a avó escapulir Tem que ficar em casa, em isolamento Você explicou que não pode? Não perdeu esse tempo Tá todo mundo aprisionado até agora Não entendeu como faz pra pagar as contas Você não sabe nem eu O jeito é fazer rir, mas gravação não para Os invejosos me perguntam Cê filma e fala, cê é o bicho é o mesmo Tá um sufoco, mano Tá igual cadeia e uma tristeza E os contatinhos já eram A gente vai sair dessa, eu tenho certeza Quem é solteiro se lascou, não pega mais ninguém Os casados só pegam a esposa agora Que merda, hein? Sabia não? Tô tomando cachaça em casa Só pra ver se me proteja Alguém mais faz isso aí? Será que é só eu que bebo? Papel higiênico estocaram Álcool em gel só fez subir Um se protegem com máscara Aqui em casa Não, papel aí De uma em uma hora Aqui em casa a gente come Meus filhos não tem fundo, só fala Tô cagado de fome A quarentena aqui tá osso Mas vamos aguentar com fé Foi só trancar o vovô E ele só grita Quero café Quero café Isso aqui é uma porcaria A galera do PT torcendo pra que o Bolsonaro tenha contraído o vírus Tô morre, diabo E os que votam no cara só vivem escondidos E tem a cara de pau de dizer Não, eu nunca fiz isso O meu vizinho Roberto De apelido Roberto Que encontra um boy que possa lhe dar carinho Você que tá solteiro, que é um cara legal Ele só tem um feitiche, quer que o chame de novo Perguntaram pro meu filho se ia voltar a estudar Por que não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? No meu caso é difícil, é pra aguentar minha mulher Evita sempre o serviço pra eu fazer E é por quê? E é desse jeito, e é por quê? E nos dias da semana tamo com Tô lembrado não Parece fim de semana, todo dia domingão E com as contas que vem chegando eu faço o quê? Nunca nem vi Ri do Ronaldinho preso, agora tô preso aqui E nos dias da semana tamo com Tô lembrado não Parece fim de semana, todo dia domingão E com as contas que vem chegando eu faço o quê? Nunca nem vi Ri do Ronaldinho preso, agora tô preso aqui Sempre foi eu quem mandei em casa nesses anos Mas a mulher que manda agora Eu vou com os noca laborando Já tô ficando louco, já não sei o que fazer Esse vírus tem que sumir O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Muita fissura? Muita Tá fissurado pela cocaína? Não tô Você já perdeu o quê pra cocaína? Ah mano Já perdi muita coisa, mas Se tiver um põe eu posso perder mais, tá ligado? Ele chega na igreja Já doidão alucinado E segue o roteiro na risca Pro teatro não dá errado Olha a interpretação Vai ter cachê E se eu garanto O que será que ele quer? Acalmado, esse pastor é algo que me impressiona E onde que ele conseguiu a cocaína e a maconha? Pede pro rapaz que a todo tempo tá gemendo Aqui é maconha, sente o cheiro, vê se é maconha não O rapaz tá com vontade até de dar risada Finge até que tá tremendo e o pastor pra ele fala Pede pra cheirar e falar o que é pra ele O doidinho já fissurado, responde É o verde Pastor, mas que exemplo Foi na biqueira comprar e pra não se queimar com o povo Cadê maconha que entregaram em cocaína? Promete curar um viciado em cocaína Se ele não largar a droga Hoje eu vou comer a bíblia Eu vou fazer a oração Se você não ficar com nojo Eu vou comer a bíblia Você quer mudar de vida? Vou deixar aqui, ó Todos preparados, ansiosos pro momento Ouça agora o que acontece após o tratamento O rapaz que era loucão Cheira maconha e logo diz Ai, ardeu meu nariz Logo traz a cocaína Cheira, vê se dá vontade de cheirar E tem gente que acredita Que o rapaz quer vomitar E como um pastor desse fala Que é servo de Deus Mano, como o povo Caim Trombico seu Eu tenho uma ideia Pastor, já que você manja Quero ver você curar os drogados Lá da Cracolândia Vai pessoalmente mostrar isso na TV E se curar em três minutos Eu como a bíblia por você O teatro encenado Que na igreja você faz É tão real quanto essa cena Paga pro ator O cem a duzentos reais Usa o dinheiro do povo Pra poder arrecadar mais Mas eu tô nervosa Eu me machuco Eu me machuco Porque a gente vai na minha frente Vai, tem lá no cu Olha essa cena do moço Que era surdo E os fiéis ali chorando Acreditando em tudo O pastor cara de pau Contratou pra encenação Acha que eu tô mentindo? Tira isso a conclusão Olha ele pedalando Falou que foi tudo armado Ganhou duzentos reais Que com o pastor foi combinado Mateus 24, 11 A bíblia não erra Lá diz que surgirão No mundo falsos profetas Falsos profetas Ele ligou pra Maria Eduarda Fez toda a viagem Sozinho se distraiu Quando chegou no seu destino O passageiro sumiu E ligou pra sua mulher Já todo desesperado Maria Eduarda O passageiro sumiu do meu carro E ela na gargalhada Ri do que aconteceu E responde pro marido Retornou pro passageiro Urgente uma ligação Eu tô aqui só com uma mala Cadê você meu patrão? Meu filho tu é desligado Eu só botei a mala no banco Quando eu ia entrar Tu acelerou e saiu andando Poxa desculpa amigo A minha falta de atenção Por isso que tava um silêncio E nem vi movimentação Quando eu perguntei Cê mora do lado esquerdo ou direito? Não respondeu nada o rapaz Mas logo eu pensei Ele ia ficar caído assim Dormindo no banco de trás Mano pensa aí no susto Que isso tudo me causou Quando vi que ele sumiu Meu Deus o que que aconteceu aqui senhor? Sem entender nada Como alguém assim soma O dia já não tava bem pra piorar Cadê o homem Jesus garota? Só quando olhei pra trás Vi que você não estava E pra minha surpresa Só tava no banco a mala Liguei pra minha mulher Pra explicar o que aconteceu Maria Eduarda Cara cadê o homem meu Deus? Eu ouvi fechar a porta Vi a mala lá do lado Só não olhei pra trás Eu juro que eu vi ele entrando no carro A partir de agora eu vou olhar pra trás primeiro Pra não levar só a bagagem E esquecer do passageiro Pra não esquecer do passageiro O motor está de Uber Ficou famoso na praça Esqueceu do passageiro E ligou pra Maria Eduarda Fez toda a viagem Sozinho se distraiu Quando chegou no seu destino O passageiro sumiu E ligou pra sua mulher Já todo desesperado Maria Eduarda O passageiro sumiu do meu carro E ela na gargalhada Ri do que aconteceu E responde pro marido Meu só tu mesmo hein Matheus Maria Eduarda Não tô rindo não cara Caralho mano Não tô acreditando nisso Maria Eduarda Você não tem noção Passei mal Retornou pro passageiro Urgente uma ligação Eu tô aqui só com uma mala Cadê você meu patrão Meu filho tu é desligado Eu só botei a mala no banco Quando eu ia entrar Tu acelerou e saiu andando Poxa desculpa amigo A minha falta de atenção Por isso que tava um silêncio E nem vi movimentação Quando eu perguntei Você mora do lado esquerdo ou direito? Não respondeu nada o rapaz Mas logo eu pensei Deve tá caído assim Dormindo no banco de trás Mano pensa aí no susto Que isso tudo me causou Quando vi que ele sumiu Meu Deus o que que aconteceu aqui senhor? Sem entender nada Como alguém assim soma O dia já não tava bem pra piorar Cadê o homem Jesus garota? Só quando olhei pra trás Vi que você não estava E pra minha surpresa Só tava no banco a mala Liguei pra minha mulher Pra explicar o que aconteceu Maria Eduarda Cara cadê o homem meu Deus? Eu ouvi fechar a porta Vi a mala do lado Só não olhei pra trás Eu juro que eu vi ele entrando no carro A partir de agora Eu vou olhar pra trás primeiro Pra não levar só a bagagem E esquecer do passageiro Pra não esquecer do passageiro Eu tô aqui preocupado que a Uber vai me banir Achando que eu fico sacanagem E passava 20 dias 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro Sem ir no banheiro Mas eu tinha inveja da pessoa Que se levantava da privada E dizia assim Acabei de dar uma bela De uma cagada Eu tinha Lá vem mais um caso Uma senhora que não mente Eu tinha desde pequena Prisão de ventre E comprou da igreja Um travesseiro Da que tinha Pois não ia no banheiro Passava de 20 dias E com o intestino preso E ficando preocupada Já nem lembrava mais Queira me sentar no sanitário Pra dar uma bela E ter uma cagada Lá não dava não Só sentava no vaso E refletia A cura aconteceu E acabou o desespero Sabe qual foi o remédio Assim se com o travesseiro A fé da dona foi tanto Que tava desesperado E vai ser com esse travesseiro Amarrou o travesseiro Apertado na barriga Pois já tava entalada Mais de 20 dias Com sorriso no rosto Gritam alto A mulher Eu vou dormir Amanhã eu vou cagar Se Deus quiser Amarrou o travesseirinho Apertado na barriga Pois já tava entalada Mais de 20 dias Com sorriso no rosto Gritam alto A mulher Eu vou dormir Amanhã eu vou cagar Se Deus quiser Nem comer eu podia Se só cair Não tinha as tripas Tava tudo lotada Logo de madrugada O travesseiro fez efeito Sorte dela Aqui o quarto Olha perto do banheiro Numa felicidade Foi pro banheiro ligeira Toda desesperada Eu me levantei com a cagadeira Se você tá endividado Tá devendo pra alguém Fudido que nem eu Que tô lascado também O empréstimo bancário Que cê fez Tá sufocando É só passar a toalhinha Na fechadura do banco Se você deve ir pro banco E tá na pendura Passa a toalhinha Lá na fechadura Se você deve ir pro banco Maluco se liga aí Basta ter uma toalha Pra sua dívida sumir Aí ó Quem pagou? Jesus Jesus paga a dívida Paga ou não paga? Bem forte pra Jesus Igreja Cê devia 18 mil 18 mil reais Tá aqui Você foi de noite Pra sua toalhinha Nós tá perdendo tempo Meus amigos Cês não viu O cara devia no banco Só 18 mil Invejosos vão dizer Que isso é fora do normal Passou uma toalhinha E não deve mais o Nem um real Nós tá perdendo tempo Meus amigos Cês não viu O cara devia no banco Só 18 mil Invejosos vão dizer Que isso é fora do normal Passou uma toalhinha E não deve mais o Nem um real Quem pagou? Jesus Cristo Ele paga a dívida Paga tudo Paga Digo obrigado Obrigado Jesus É maravilhoso Esse Deus Bem forte igreja Encostei É a toalhinha Lá na fechadura do banco Não tinha ninguém Compra a toalhinha Da igreja Um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha Da igreja Um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha Da igreja Um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha Da igreja Um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro O que é isso? O menino Tava trabalhando Ganhando pão pra poder ajudar O menino do sextouro que muitos fez alegrar Ele nunca foi bandido Sistema despreparado Matou ele e seus amigos Puta covardia já chegaram atirando Quase 20 tiros deram no carro dos mano E não encontraram droga Nem encontraram arma Nem prenderam bandido Só mataram por nada Pura realidade que o povo tem que enfrentar Se for sair de casa é só rezando pra voltar Isso já virou uma guerra E nós somos reféns De um sistema que não funciona Sempre alvo de alguém O caso do bonitinho é só mais um que tá mostrando Que a segurança pública não tá funcionando E quem paga o preço disso tudo é o povo Mataram quatro inocentes Nenhum era criminoso Notícia Acertaram uma criança na troca de tiro Caralho e nenhuma bala Pegou naquele bandido O povo tá revoltado Mano que situação Só acerta inocente Nunca acerta o ladrão Notícia Acertaram uma criança na troca de tiro Caralho e nenhuma bala Pegou naquele bandido O povo tá revoltado O povo tá revoltado Mano que situação Só acerta inocente Nunca acerta o ladrão Um salve pra favela Morro do Dendê O bonitinho foi pro céu Nós não vamos te esquecer Alô Rio de Janeiro e favelas do meu Brasil Segurança é só de Deus Aqui nunca existiu Um salve pra favela Morro do Dendê O bonitinho foi pro céu Nós não vamos te esquecer Alô Rio de Janeiro e favelas do meu Brasil Segurança é só de Deus Aqui nunca existiu Deus, até quando vai acontecer Que inocentes assim vão morrer O bonitinho Era um adulto com a inocência de um menino Tava trabalhando Ganhando pão pra poder ajudar O menino do sexto Que muitos fez alegrar Ele nunca foi bandido Sistema despreparado Matou ele e seus amigos Puta covardia Já chegaram atirando Quase 20 tiros deram No carro dos mano E não encontraram droga Nem encontraram arma Nem prenderam bandido Só mataram por nada Pura realidade que o povo tem que enfrentar Se for sair de casa é só rezando pra voltar Isso já virou uma guerra E nós somos reféns De um sistema que não funciona Sempre alvo de alguém O caso do bonitinho é só mais um que tá mostrando Que a segurança pública não tá funcionando E quem paga o preço disso tudo é o povo Mataram quatro inocentes Nenhum era criminoso Notícia Acertaram uma criança na troca de tiro Caralho e nenhuma bala pegou naquele bandido O povo tá revoltado mano Que situação Só acerta inocente Nunca acerta o ladrão Notícia Acertaram uma criança na troca de tiro Caralho e nenhuma bala pegou naquele bandido O povo tá revoltado mano Que situação Só acerta inocente Nunca acerta o ladrão Um salve pra favela Morro do Dendê O bonitinho foi pro céu Nós não vamos te esquecer Alô Rio de Janeiro e favelas do meu Brasil Segurança é só de Deus Aqui nunca existiu Um salve pra favela Morro do Dendê O bonitinho foi pro céu Nós não vamos te esquecer Alô Rio de Janeiro e favelas do meu Brasil Segurança é só de Deus Aqui nunca existiu